Sejam todos bem-vindos a mais um programa Adrenalina do Kuduro. Eu sou o Liu Plasta, que é o kudurista mais rico da África. Hoje viemos por hoje atrás do DJ Sabuta. Ele é um grande produtor e vamos então falar um pouquinho dele. Bora! Olá pessoal, já chegamos, estamos aqui com o DJ. A minha direita está o DJ Sabuta. E a esquerda está o De Barra dos Sanzalas. Vamos falar aqui um pouquinho. Boa tarde DJ Sabuta. Boa tarde TV Belas. Boa tarde telespectadores. É nóis. Sejam todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Adrenalina do Kuduro. Obrigado, obrigado. E a minha esquerda está o De Barra dos Sanzalas. Boa tarde De Barra dos Sanzalas. Boa tarde pessoal, daqui fala o kudurista mais prateado do país, De Barra dos Sanzalas. Estou convosco. Seja bem-vindo ao nosso programa Adrenalina do Kuduro. Como é de sempre. Vamos sempre mostrar como é que é e como é que não é. Tá bom, obrigado. Sabuta, vamos falar um pouquinho de ti. Como é que está a tua carreira? Como é que está, né? Visto que você agora é o produtor da atualidade, né? Você está com todos os kuduristas que estão na moda. Como é que tem sido, como é que é trabalhar com esses artistas da Lopi, entre outros mais. Bom, a minha carreira, tipo, graças a Deus vai bem, né? Está aí tudo bem. E é algo que a gente vem lutando desde há bastante tempo. E, tipo, de tanta pessoa insistir, chega um tempo que as coisas acontecem. E agora é o meu momento. As coisas do meu lado estão a acontecer. E falando em trabalhar com artistas como da Lopi, entre outros. Bom, trabalhar com esses artistas está sendo uma experiência muito boa para mim. Está sendo uma experiência muito boa para mim. Até porque eu, como produtor, vou aprendendo mais coisas, tanto com eles, como com outros produtores nas quais eu visito. E, ah, está sendo uma coisa boa, muito boa mesmo. E, ah. Vamos também falar aqui com o De Barra dos Sanzala. De Barra dos Sanzala, conta-nos um pouquinho da tua carreira. Como é que está a tua carreira? A minha carreira está boa, graças a Deus. Vou sempre a trabalhar. Tenho a força do DJ Sabuta, DJ Kila Mui, mestre Ara. Aproveito já de mandar um rala. Por isso é que estamos aqui hoje, a mostrar como é que a cena acontece. E, Sabuta, tu tens uma produtora? Tenho, tenho, tenho sim. Eu criei uma produtora, que é a Boa de Gente Produções. E, para quem sabe, quem já ouviu esse nome, também tem uma página enorme. Uma página de mais de 100 mil membros nas redes sociais. Estamos quase atingindo os 200. E, ah, é uma produtora já bastante conhecida. E, ah, foi a produtora que eu criei. Que é a minha produtora pessoal. E, nesse seu momento, a tua produtora, qual é o nome da produtora? Boa de Gente Produções. Com quantos artistas é que está a produtora Boa de Gente Produções? Bem, a Boa de Gente Produções, de princípio, tem oito artistas. Tem oito artistas. Eles são o Dalopi, o De Barra dos Sanzala, que é esse que está aí. O PG, o Loidef, o Neidi, Pai do Gueto, entre outros. O De Beto dos Balotinhos, entre outros. O DJ Sabuta também trabalha na Gueto Produções? Pois não é funcionário da Gueto Produções? Sim, sim. Além da minha produtora pessoal, que é a Boa de Gente Produções, eu tenho um contrato assinado com a Gueto Produções. Tanto eu tenho a minha produtora pessoal, mas também presto serviços numa outra produtora aqui, a Gueto Produções. Tá bom. Da Barra dos Sanzala, Conta-nos um pouquinho como é que é trabalhar com o DJ Sabuta. Trabalha há quanto tempo com o DJ Sabuta? São mais de dez anos ou doze anos a trabalhar com o DJ Sabuta. Eu tenho ele como um pai, tal como o qual me misturou com o mestre Ara e o DJ Klamun. Repá, eu sou de levar, eles são bons, são gente, gostam de mostrar que o artista tem que mostrar trabalho. O artista tem que ser ativo, tem que trabalhar. Por isso é que hoje sou de Barra dos Sanzala, graças ao DJ Sabuta. E como é que tem sido? Tem sido fácil trabalhar com o DJ Sabuta, o DJ Sabuta, o mestre Ara e o Klamun? Eu tenho eles como um pai e como um filho só. O meu dever é cumprir a ordem que o pai está a dar. É só trabalhar, trabalhar, mostrar no público que a cena é assim e vamos continuando a trabalhar. E o De Barra dos Sanzala tem uma música a fazer sucesso? É a música Por Onde Eu Vou, mentor da música, é o DJ Sabuta que é o principal, que é o homem da letra. É onde estou, temos esse sucesso que está a girar. A música será que é essa que está a tocar? Certo, certo. Então também participaste nessa música? Sim, participei nessa música. Lá tem a participação da Lopi, Pai do Ghetto Original, o próprio DJ Sabuta e o Papai Reducador. Ah, o Papai Reducador também. É, graças a Deus. DJ Sabuta, vamos passar aqui o microfone para o DJ Sabuta. DJ Sabuta, quantas músicas, quantos sucessos já produziste? São muitos, perdi a conta. São muitos, são muitos mesmo, porque eu já estou nessa via há boi do tempo. Mas só para citar alguns que eu me lembrar, né? Começou na música São Todos Monskambas, dos Defias. E depois o Taza Provocapa, depois chamado Defensores também, dos Defias. A música Papel e dos Balochés. A música Papel e dos Balochés. Depois veio as músicas do Dalopi. Quase todas as músicas do Dalopi que fizeram sucesso foram produzidas por mim. O sucesso novo da Jessica Pitbull, que nesse momento está meio uma suculentada. Buxerri, Elenco Massa com Carninha. São muitos, são muitos. Tá bom, DJ Sabuta, trabalhas há quanto tempo com a Gueto Produções? Há quase um ano, são por aí nove a dez meses. Nove a dois meses. Já. Agora vamos puxar um videoclipe. Puxa aí, escolha aí na tua preferência, Moputo. Ó, escolha a música do Liu Plasta, o culturista mais rico do mundo. Toca lá. Tá bom, já puxou. Vamos lá. Atenção, cheia posição. Atenção, mais puxou. Puxa aí, escolha aí. Dócalá, dócalá. Dócalá. Dócalá, dócalá. Dócalá. Tua éxte aqui, tocala, tocala, tocala Mais tezqui, toca lá Mais tezqui, toca lá Toca lá, toca lá Mas deixe-me tocar lá Toca lá, toca lá Todo mundo a tocar Todo mundo a tocar Quero fé, todo mundo a tocar Como vai? Tocar lá Álvaro, álvaro Álvaro, álvaro Álvaro, álvaro Álvaro, álvaro É de mixe no midi Bóndi me dji prodiáxi Teste que toca lá 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 Álvaro, álvaro Álvaro, álvaro Todo mundo a tocar Todo mundo a tocar E portanto uma guerra Fica aqui, olha lá Essa nova dança Pachari toca 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 Essa muchacha me supila febre Me supila febre Me supila febre Nada que eu te babado Nem com lá chuchuado Mas essa garina me deixa esquirado Me deixa borrado Me deixa chateado Nem com isso eu fico borrado Por isso é que eu to posado No canto a tocar Toca Atenção M에서 Ela pode Teste que toca Toca Teste que Toca 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 Teste que Toca Teste que Toca Teste que Toque distract nimmt Más, téshki tókala Todo mundo me anointe, Paboyte, Mevoitas e mamouti Vai, vai Téshki tókala Te bagar más tókala Tókala, me dedókala Não há reláxá Láfata da cadeira Tókala da raza Vamos lá baila, baila Mésheto pra baila Téshki tókala 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 Chegue Língua fica parado Ia levanta É Agora se está Chega mais base Vai, vai Já Tókala 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 Baila Ah, Paulo Simón de las puti Mano Santana De Euryskio Ah, 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 ah Hollywood Blaster Monastar Upá 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 Põe Tókala 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 Um Dókala Tókala Tókala na cadeia televisiva que o Pai Profeta é fraco vai na tua rua pergunta qual um dos artistas mais fracos ou pergunta quem num dos telefones tem música do Pai Profeta então assim, se você se o Pai Profeta é o Codista mais fraco quer dizer que você é forte, então canta você dizem são peso pesado na balança são peso pesado a minha rima são bem estranha e a vossa são bem desprezada, você estranha quando escuta a minha rima é bem estranha fantasma escreve, os sanzalas cantam a minha rima causa chama e atinge quem te vê de lado, ainda não te dê banana, já estás a se chamar de macaco seu otário, você merece levar banana, oh, do puto batata assim a história vai andando devagar e bem, eu vou rapando, é dessa forma que eu te mato, óbito, che de barra dos sanzalas obrigado, Sabuta conta-nos também, podes contar aqui o nome de cinco, podes contar aqui cinco artistas que cantam bem pra ti que você acha não, que achas que estão bem estão no mercado e eles merecem estar aí naquele, onde estão? ah, sem macos, o De Barra é um deles dos fracos? não, dos que cantam bem você perguntou, cantam bem cantam bem, o De Barra é um deles o Dalopi o De Beto dos Balotier a Jessica Pitiboli a Boucheret e cinco artistas que não cantam nada, os mais fracos de todos os kuduristas bom, eu na minha ótica eu não acho que existe um kudurista fraco pra mim pra mim os fracos são aqueles que que tem letras assim em caderno e tem medo de entrar num estúdio pra fazer uma gravação tá vendo? porque todo mundo que que no momento que escreveu entrou num estúdio pra cantar pra mim é uma pessoa forte é uma pessoa vencedora porque eu sendo fraco hoje a má posso ser forte né? tipo, me chamarem de fraco por mais que as pessoas me chamem de fraco hoje amanhã eu posso ser forte porque a força depende do treino cada vez que eu vou gravando mais vai se tornar profissional e a mais profissional eu vou me tornando e amanhã posso ser o boom né? então por mim não existe artista fraco então ressalvas aqui o que o o da Barra dos Sanzara disse que o Pai Profeta é o mais fraco não, eu respeito a opinião dele aquela opinião dele e eu também tenho a minha opinião então a vida é assim cada um com a sua opinião tá bom olha falou e disse o DJ Sabuta e aqui o no lado direito o da Barra dos Sanzara DJ Sabuta já, vai cantar vai cantar DJ Sabuta é assim e quando é que quando é que o DJ Sabuta vai levar o 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 mais artistas no nosso estúdio do na TV Belas bom isso acreditou que vai ser que vai ser o mais breve possível só não aconteceu agora nesse momento porque tivemos uma infelicidade o próprio Dallopi enterrou a sua filha e já nesse momento nós estamos aqui em luto mas é pá como os mortos não não devem incomodar os vivos né e já nós viemos aqui cumprir com aquilo que o dever que é o dever que nós prometemos com a produção da TV Belas e aí posteriormente vamos ter o elenco todo aqui né o elenco todo que é constituído pelo Dallopi PG Mestrão Pai do Gueto entre outros e já para fazer a reportagem com a televisão que é para todo mundo ver como é que é de Barra dos Sanzalas de Barra dos Sanzalas de Barra dos Sanzalas manda aí abraços para os teus amigos é primeiramente manda um abraço para o PG Mestrão mesmo é o Pai do Gueto o Dallopi e o Rasta Doido o Neidi o Loidef esses que estão sempre conosco são os artistas que dá para dar garra no mercado tá bom Sabuta manda aí abraços para os teus cambas é é tipo como eu já falei boi dos meus cambas primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade de nos de nos trazer aqui fazer essas coisas todas acontecer depois mando um abraço para minha velha a minha família e a minha produtora boa gente produções Gueto Produções e a e a todos meus felas que me conhecem é tudo olha Sabuta vai deixar aqui o contato para quem quiser para quem quiser os teus trabalhos e para shows também falando nisso é só para dizer que além de produtor eu também sou agente musical agencio o próprio da Lopi elenco massa com carninha o de barra do Sanzala e outros artistas e outros artistas então nossos contatos para shows e produção caso queiras caso alguém queira me contactar para gravar música é o 927 899 8313 e tem o 915 922 568 olha vamos terminar aqui com uma rima vamos dar aqui cospes só para não falar muito valeu nós temos um slogan que eu vou perguntar eu vou perguntar assim o nosso programa é vocês vão responder a adrenalina do Kuduro mas assim em voz alta o nosso programa é a adrenalina do Kuduro o nosso programa é a adrenalina do Kuduro o nosso programa é a adrenalina do Kuduro obrigado o nosso programa é